Pera, 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 antes de você curtir esse corte aqui no youtube.com.br Já deixa o teu like, ativa o sininho, te inscreve aqui no canal e vamos curtir esse corte porque tá muito bacana. Botaram no ônibus, naquele ônibus. E já saiu esculhambando o Inter já. Não, mas tudo bem. Botaram naquele ônibus econômica sem ar-condicionado. Tu nunca disse isso aí também. Essa é uma frase nova também. A culpa é só dele, Dal. Essa é uma frase nova. Só dele? Não, não, só dele. Mas ele ficou um bom tempo aí e nada a vezes nada. Ele sempre disse que precisava de um tempo de maturação. Só uns oito anos aqui recebendo uma grana. Mas para aí, o cara fez um trabalho no River que toda a América Latina batia palma para o cara e elogiava e tal. Aí veio aqui para o Inter e o resultado tem que ser amanhã. Ô Guto, o problema de tu trabalhar com a base, porque é um planejamento a longo prazo. A base não é tu contratar um jogador de 17 anos e com 18 anos ele está no profissional. Mas que nós vamos querer um resultado imediato. Entre aspas, tá? Porque o que se imagina no planejamento de base? Tu contrata um cara como o Grossi, ele vai começar lá do sub-10. Exato. São jogadores para daqui a oito anos. Dez anos. Nove anos. Ele falou em cinco, né? Ele falou em cinco anos. Não, não. Isso. Imagina no sub-15, que são jogadores que daqui a pouco começam a fazer contrato. Mas o tempo que demora é isso, Guto. Tu não pode começar. E o que ele fez, ele reestruturou lá. Mas eu estou concordando contigo. Não, não. Eu também estou dizendo que... Quem não está concordando é o Dau e o Pá. O Gustavo Grossi, ele não poderia te dar um resultado em dois, três anos. É impossível. Não só ele. Qualquer um que trabalhe com a base. O problema... O que ele vai dar resultado? Ele pode ser secretário de turismo lá na Sé. Porque ele só queria saber de gramado. Ele tinha que se preocupar com o gramado dos treinos. Mas ele se preocupava em ir para gramado, ficar lá em gramado, final de semana, enquanto a base jogava. Talvez a gente vá ver o resultado do Grossi daqui a cinco, sete anos. E isso se ele fez bem o trabalho dele. Não, daqui a dois, três anos eu acho que tu já começa a ver alguma coisa. Mas enfim. Além de jogadores enganadores, agora dirigentes também. Vamos entender que a direção tenha tomado, então, uma posição... Acho que tomou por pressão. Acho que foi uma... Ou entender que o trabalho dele não estava sendo bem feito para daqui a tanto tempo. Mas aí tu não ouve elogio há três, quatro meses atrás. Tu escuta elogios da direção em relação ao trabalho do cara. E de uma hora para outra o cara... Tá, porque perdeu a Copa São Paulo. Ah, sinceramente, Copa São Paulo nunca rendeu frutos. Verdade. Quando o clube foi campeão, nunca rendeu frutos nenhum. Segundo me relatou o Luiz Carlos Recchi, essa ideia de tirar já vinha desde setembro. O Inter já estava com a ideia amadurecida. E acho que a direção fez bem. Acabou de ganhar a Copa, essa Sub-17, em cima daquele time do Salzburg, do Red Bull Salzburg. Quer dizer, então, o Sub-17 sim já pode ser um pouco de reflexo do trabalho dele ali atrás. Eu não estou defendendo o cara. Só acho o seguinte, mudanças por pressão, pressão de imprensa principalmente, porque é pressão de imprensa isso. Ok, tomara que a direção acesse. Eu sou apoiador da direção. O Serginho Vasques. O amigo do Alessandro Marcelo, eu gosto dele. Aqui chegam jogadores nabas e nós somos obrigados a engolir. E agora também aprendi que chegam também dirigentes nabas. Vitor, o Serginho Vasques manda uma mensagem agora que é um dos grandes gremistas que eu conheço. O Theo fica enlouquecido quando eu vou falar. Um dos grandes gremistas que eu conheço, que ele diz que o Medina chegou no Inter em 2000 e falou, o Inter vai começar a ter resultado daqui a seis, sete anos. E aí o Inter teve resultado. Por isso que tu tem que ter planejamento. O problema, Ken, é que o futebol é muito imediatista. Eles querem o resultado daqui a um, dois meses. E não é assim que funciona o futebol. Esse é o problema da pressão da torcida. Vem uma grande notícia. E esse foi um dos grandes cortes que temos aqui no youtube.com.br Rádio Canal. Se inscreva no canal, ative as notificações para receber esse corte e muito mais aqui no youtube da Rádio Granal.